Como o riacho que vai Nossas histórias iguais São por demais Quem sabe aonde chegar Pode bem mais Água pequena desceu Cantarolou O cheiro a interrompeu Ela o cavou O homem tentou impedir Ela cresceu O homem temeu sucumbir Água venceu Nuvem choveu lá no céu Água subiu Desceu fazendo escarcel Tornou-se um rio O homem tentou impedir Ele cresceu O homem deixou a água ir Luz acendeu Rio viu o povo morrer Buscando pão Rio deixou-se prender Recando o chão Deu sua força a beber Participou Ao ver a vida crescer Ao ver a vida crescer Continuou Água jamais aceitou Silencio Água jamais descansou Água jamais descansou Sem ver um mar Nem cataclisma impediu Dão vocação E ninguém vai impedir Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração